Já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado! Conteúdo retirado do Saíte TV Foco Cada vez mais na novela Opens da Terra, novela da 6 da Globo, a personagem interpretada por Alice Wegman, mostrará um perfil interessante, já que por mais rancor e maldade tenha no coração, ela irá defender sua mãe Soraya, Letícia Soura. Sabatela, até mesmo depois da morte. Tudo começou quando o Sein, Bruno Cabrerizo, notou que a primeira esposa do Shein também está apaixonada por ele. O casal então decidirá viver uma vida juntos e longe do Líbano, assim como os protagonistas Laila, Júlia da Lávia, e Jamil, Renato Góes. O Sein terá a ajuda de Fairoos, Yasmin Garcés, e Soraya conseguirá fugir, o casal terá uma linda noite de amor, mas a história terminará em tragédia. Aziz, essa o Capri, descobrirá tudo e irá com sede de vingança atrás de sua esposa, e isso deixará a filha da Lila desesperada. A jovem irá atrás do pai. Quando Aziz encontrar Soraya, ela estará nos braços de o Sein, e ele decidirá reaver sua honra matando a esposa, mas antes de atirar da Lila, surgirá em cena e irá impedir que o pai atire. Na briga de pai e filha, Soraya e o Sein o escaparão. No entanto, o Shein será incansável e mandará que seus homens busquem os traidores. Quando ele reencontrar o casal, atirará primeiro em o Sein. Logo em seguida na novela das seis, o vilão irá matar a esposa. Ao saber da notícia da Lila, ficará em um estado deplorável e perderá qualquer limite que antes pudesse assegurar, ela surtará com o pai, ou convencerá de fazer um enterro digno para sua mãe, mas o impedirá de participar da despedida de Soraya. Com o tempo, Aziz irá viajar para o Brasil, já que Camila, a Naju do Oregon, irá passar informações valiosas sobre Lila. O Sein chegará justamente no dia do casamento do casal de mocinhos de órfãos de terra, e tocará o verdadeiro terror. Ele irá ordenar que seus capangas façam todos os refugiados virem seus reféns. Porém, conseguirão chamar a polícia e Aziz se dará mal. Quem sobrevive ao ataque de Aziz é o Sein que chegará a São Paulo para revelar a Rania, Eliane de Erdine, que sua filha foi assassinada. Isso mesmo, Soraya era filha de Rania. Nesse momento de órfãos da terra o público ficará eufórico porque será apresentado na tela um mistério. Aziz será preso, mas graças a sua influência e poder, ele pagará a fiança e será liberado. Como ele deixará seus homens para trás, despertará a fúria de Fauzi, casar da dor, que fugirá da prisão. Paralelo a isso, Camila entregará de bandeja para Aziz o endereço de Laila. Obcecado, o Sein chegará até a porta dos protagonistas e será baleado e morrerá. Rania, Fauzi, o Sein são os principais suspeitos, porém daqui um tempo na novela, Dalila também mostrará que o seu ódio por Aziz por ter retirado sua mãe, será tão grande que ela seria capaz de tirar a vida do próprio pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.